Vamos lá, turma. Continuar de onde nós paramos. Nós paramos na página da atividade. Página 257. Vou corrigir. Estou compartilhando essa página com vocês. Espera aí. Posso esperar, não? Vai. Então, vamos lá, turma. Então, olha. Página 257. Vamos fazer a correção. Vou perguntar para vocês. Para a gente marcar aí na letra A. Abaixo desse número 1, tem a letra A. De acordo com mais simples, os cidadãos tinham direitos de manifestarem sobre assuntos políticos? Sim ou não? Tinham direito de manifestar sobre assuntos políticos? Não. Então, vamos sublinhar no trecho que trata desse tema. Então, vamos lá. Onde tem que sublinhar no texto a parte que fala sobre isso? Proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos da natureza política. Proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos... Proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos da natureza política. Eu sublinhei, tia. Oi, Bruna. Eu já sublinhei, já, tia. Tá bom. Então, o cidadão não tinha direito de se manifestar sobre temas políticos, né? O texto trata disso aí. O trecho, né? Do A5. Um pedacinho só. Vocês viram que tem a licença e fiquei continuando. Então, só isso. Letra B. O A5 afetava a vida da população? Afetava sim ou não? Sim. A turma online, o que vocês acham? Afetava a vida da população? Sim. Sentia mais que sim. Isso. Cite trechos da lei que tratam sobre isso. Trechos da lei ali que falam sobre isso. Vamos lá. Qual a parte do trecho que fala sobre isso? Liberdade vigiada falaram aqui na sala. Vocês concordam aí? Sim. Um de cada vez. Senão eu não consigo entender. Fala, Luísa. Proibição, Luísa falou aqui, a proibição de frequentar determinados lugares. Mas quem? Miguel Cardoso. Liberdade vigiada. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, tia. Liberdade vigiada, turma. É porque eles eram proibidos mesmo de frequentar alguns lugares mesmo. Eles tinham... Já pensou? Você ia a um determinado lugar e o governo que decide onde você vai, onde você tem que ir. Você está privada da sua liberdade. Se eu ir e vir, fala aí, Luísa. Não, vem aqui para a turma ouvir também. Ou seja, fala, bate as caras mãos. Se eu devia se aprender o pé aí, eu tiro o caderno. Se aprender o pé aí dentro da cadeira. Olha só. Fala, Ingrid, aqui perto, para todos ouvirem. Não, eu não estou ouvindo. Eles também não estão ouvindo. Eu sei que eu sei assim. Ah, sim. Eu quero um filme distante mora longe de mim. Eu não vou ver. coíbe-se para o lugar que o meu primo mora. Aí eu não posso mais... Não, mas não era assim, não. Sabe o que era? Era proibido de você assistir, por exemplo, uma peça teatral que falava contra o governo. Era proibido de assistir um filme que ia com ideias contrárias ao governo. Isso é isso. Não, não é assim, não. Fala, João Vitor. É, a proibição de atividade ou a manifestação sobre o assunto da natureza política. Isso. Vem, João Vitor. O que você quer, Pedro? Pode. Ah, sim, está certo. Fala, Duda. Eu estava lendo aqui o que o Luiz escreveu, pediu para eu ler o que ela fez aqui. Pode falar. Sim, eu botei. Por que as pessoas não podiam frequentar determinados lugares e não podiam falar sobre a política? Muito bem. Não podiam falar sobre a política, não podiam criticar o governo. Ô, Luiz, é que ela é o seu? Luiz, é que ela é o dela. Bem alto para tu movi, tá? Sim, liberdade de viagem. Não podiam ter liberdade. Coincente, tem que ser com alguém, vigião. Proibição de perfeitar determinados lugares. Não podiam ir em alguns lugares. Muito bem. Agora a letra C. Conversa com os colegas e procura estabelecer relações entre a lei citada e a censura e a censura e a imprensa. Turma, a lei que foi citada aí no número 1, o que tem a estabelecer a relação entre ela e a censura e a imprensa? Quem é que vai falar essa parte aí? Dom Vitor? Pode falar, Dom Vitor. É que a proibição de atividades ou manifestação da política também se relaciona à censura da imprensa, porque eles não poderiam comentar sobre a política nos jornais. É verdade. Eles eram proibidos. Então, tem uma relação aí entre elas. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? as pessoas eram vigiadas, tá? E censuradas. Mais alguém? Então, vamos voltar lá na página para a gente continuar. Nós paramos na 255, ok? Você teve aulas em inglês, nós paramos. Vamos voltar lá na 255. Aí, nós já tínhamos até marcado. Então, a ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura, quer dizer, eram contra a ditadura. Esses órgãos da imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa, turma, elas utilizavam o humor e recursos como charges em entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Mas não era proibido? Era. Mas o que que eles faziam? Eles tentavam, como está dizendo aqui, para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. O que que é burlar? Para enganar. Eles enganavam. Enganavam como? Faziam de um modo disfarçado. Um desses modos que eles fizeram, um dos principais jornais alternativos foi o Pásco criado em 1969. Como vocês estão vendo a lava aí, estão vendo? Esses são os verdadeiros homens sem visão. Eles colocaram óculos escuros, certo? Eu ia explicar, mas eu quero saber se vocês entenderam. Eu vou ler aí o que está dizendo sobre a edição de 1971. O jornal Pásco Fim trouxe na capa uma fotografia dos membros da redação que haviam sido presos pela ditadura. O que que vocês entenderam sobre o que eles colocaram aí na capa do jornal? Quem é que quer falar? Ó, eles, quando falam os membros da redação, são os redatores que escrevem o jornal que compõem a redação, os membros que compõem a redação de um jornal. Quem é que quer falar? João Vitor, pode falar, João Vitor. é que os homens, eles quiseram dizer como os homens sem visão é porque os homens daquela época não tinham uma visão sobre a ditadura. então, eles quiseram dizer para fazer uma crítica, eles quiseram fazer isso para fazer uma crítica, que esses homens sem visão se referindo aos céus. Isso, eles foram presos pela ditadura, então eles botaram um óculos escuro para disfarçarem, dizendo que eles foram proibidos, foram impedidos de falarem que eles pensam no jornal. Então, eles tentaram enganar, burlar é enganar. Muitas críticas de um modo disfarçado, foi o que eles fizeram, eles colocaram o óculos escuro como se eles estivessem disfarçados. Isso aí, João Vitor. Mais alguém para falar? Então, quando fala que eles burlaram, que eles enganaram para poder fazerem críticas ao governo. de um modo disfarçado, disfarçando. Tá bom? Agora, vamos falar sobre a importância da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Você se expressar, você falar o que você pensa, igual vocês falaram aí. João Vitor falou o que ele pensa, vocês aqui não viram, a gente falou o que ela pensa, Ana Luíza também, vocês não falam, sei que não, quem aí, quem quer falar? Isso é liberdade de expressão, você tem liberdade de falar o que você pensa. Fala agora o Bernardo também, vai ter a liberdade de expressão dele. Vai lá, Bernardo, pode falar, meu amor. Liberdade de expressão não é apenas falar o que pensa, é falar e ser ouvido. Exatamente. É falar e não ser julgado. Por isso que eu deixei você falar, porque você fala tudo aí. exatamente. É não só ouvido, não é? Não é, Bernardo? Muito bem. É, tia. Tem mais? Quer falar? A Bruna também? Ah, tá, pensei que alguém mais quisesse falar. Fala, Ingrid. Ingrid, o que quer falar aqui? Isso é liberdade de expressão, você expressar, você falar, você ser ouvido, ter suas ideias, né, expressadas, fala. É, a gente, né, a gente pode pensar, ele pode falar o que a gente pensa, tipo, ele vai falar o que eles estão pensando, tipo, o que eles vão falar. Ah, mas, nós podemos, nós vamos falar, o que eles já ficam sabendo o que eles têm no lugar do outro, é, que é um tipo legal, é, eu entendi, eu te entendo, é que você fica nervosa na hora de falar, eu te entendo, tá bom? Mas você já está melhorando bastante, parabéns, tem problema não, eu te entendo. Então, turma, vamos continuar, João Vito quer falar, né, pode falar, João Vito. Sim, tia, é que, ter liberdade de expressão é ser ouvido, e também tem formas de você fazer isso, como, como estavam citando, que eles estavam censurando filmes, jornais, músicas, que isso pode ser uma forma de você se expressar. Exatamente, muito bem. Então, vamos lá? Fala, Lúcia. é muito importante você ter a liberdade de expressão, porque, como eu, eu me sinto mais esperta, sabe? Mais leve. isso. E isso é muito importante também para a aprendizagem e, de vez em quando, para a expressão. Muito bem. Então, vamos lá. Mais alguém? Vocês ouviram o Luiz aí, né? Deu para ouvir, né? Muito bom. Ela não quis aparecer aqui, mas ela falou. Obrigada. Então, turma, olha só. A importância da liberdade de expressão. com a censura e a repressão vigente durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? E vem uma sociedade onde é proibido se manifestar. É muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido. a gente perde a oportunidade de se falar e de também de ser ouvido, de alguém ouvir o que você está falando, se expressar. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Então, a gente tem que respeitar também o próximo ao nos expressar. Ok? Tudo isso é importante, não precisa marcar. Alguém mais aí quer falar alguma coisa? João Vitor, pode falar que às vezes quando vocês clicam aí, faz o barulho aqui, pode, o barulho aqui, aí não dá para escutar quando vocês clicam aí na mãozinha. Faz João Vitor depois do rato. A gente, está chegando, fala. É que a gente, a discriminação é uma coisa muito ruim para as pessoas, porque se não, você não, é também que, se a gente for, a gente julgar a opinião dos outros, porque nem todo mundo tem a mesma opinião, podem ter pessoas com a mesma opinião, e se a gente julgar a opinião dos outros, a gente pode estar fazendo uma discriminação só porque ela tem um outro tipo de opinião. Verdade, a gente tem que respeitar, a gente tem que se entender, é conversando que se entende, tem que respeitar a opinião do outro. Se ele não aceita o que você está falando, você fala as suas ideias, ele aceita se quiser, aí você não vai brigar por causa disso, tem que respeitar a opinião dele. Fala, Bernardo. Isso, a discriminação, é basicamente um atraso. Atrasa o cérebro em meio aos pensamentos. Porque você nunca vai saber exatamente o que você quer falar se você for discriminado. É verdade. Pode falar. se você realmente vai querer falar aquilo ou você está evitando falar o que você quer para não ser discriminado. Exatamente. Às vezes as pessoas, eu entendi o que você quis dizer, que as pessoas ficam com medo de falar e pensando na opinião dos outros, né? Se os outros vão aceitar ou não e acaba impedindo a pessoa de falar. Gabriel está chegando aqui. Fala, Duda. Ô, Tia, igual, mesmo você, tipo, não aceitando, não achando que aquela pessoa está correta, pelo menos respeita. Exatamente. Se você não está aceitando a opinião dela, respeita. É assim que a gente se entende, a gente respeitando o próximo. Mesmo que você não concordando com a opinião dela, você escuta e respeita. Verdade. Muito bem. Parabéns. Vocês arrasaram aí. Isso aí que é liberdade de se expressar. Tá bom? Ótimo. O Gabriel chegou aqui. Dá uma paradinha para a aula deles. Daqui a pouco... É a aula dele, né? Daqui a pouquinho a gente continua o nosso assunto ainda. Vamos falar sobre a imprensa e a internet. Ok?